salve família tranquilidade está começando mais um vídeo certo mas esse vídeo é tão quanto especial porque é um novo unboxing do jeito que vocês estão vendo aí a caixa eu não sei se já dá para entender o que é mas vocês vão saber logo logo finalmente chegou né o que eu encomendei porque o meu já tava muito velho eu tava precisando de outro não pense besteira tá então é um notebook da marca acer vocês podem ver aqui o notebook da marca acer tá certinho aqui então vamos começar vamos abrir ele aqui para vocês verem estou ficando meio torto aqui mas só para vocês verem também né primeiramente só mostrar o que tem aqui na caixa é precaução né acer aqui as coisas da caixa o que vem no notebook aqui é a parte da frente aspiri e 14 14 aqui é o outro lado da caixa e aqui vocês já já tinha visto agora tenta abrir aqui rapidinho vamos lá opa manualzinho né simples pois eu vejo eu não sei o que que é isso aqui veio também eu não sei o que que é isso aqui veio também que mais vamos lá vamos abrir essa parte aqui isso aqui é um taquinho com o fio do carregador para conectar lógico é essa aqui é a fonte é para conectar deixa eu ver aqui é três pontos do carregador dá para ver três pontos é simplesinho né mentira simples não é bom é bom é muito bom aqui aqui um negocinho de bolhas interessante aqui é a bateria tá lacrado isso daqui depois eu tiro mas é a bateria e agora meu Deus é pesadinho hein vou tirar esse daqui aqui mesmo e aí olha bonito já vem na nesse pano aqui que não sei o que que é olha dá grana para tirar já ele é satisfatório é tamanho médio do que eu tenho é grande né olha bonito a marca Acer foca 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 isso é aqui está sem a bateria vamos abrir ele tem um paninho aqui bonito é vamos ver ele é core 3 5.000U 2.0 GHz 3 MB não sei do que 3 MB é Intel HD 5500 não sei como falo tudo isso MB dinâmica e vídeo memória a memória de 4 gigas e 1 Tera de HD é bom é um notebook muito bom como eu disse é core 3 ele é lindo também branco só tinha esse também como vocês podem ver é um notebook muito bom ele tem longa bateria é touch screen touch pad né skype já é certificado e roda disco tinha que rodar pelo menos né tem tem um monte de entrada aqui aqui é do motorzinho essa entrada não sei o que que é nem essa essa é HDMI isso daqui é esse pendrive isso daqui é dos fones e aqui também aqui é do CD e aqui duas entradas de cabo USB só isso então muito obrigado a todos que assistiu se você gostou clique em gostei favorita o vídeo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva e faz esse procedimento aí dá like no vídeo e favorita compartilha pros amigos nas redes sociais é isso aí muito obrigado a todos que assistiu tamo junto valeu fui tchau